Estava tão tristónio Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eu lhes falo que eu sou um sonhador E digo o que ela significa pra mim Ela é o morango aqui do Nordeste Sabes, não desiste, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas na terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor Estava tão tristónio quando ela apareceu Os olhos que partem logo estremeceu Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Posso só colher o que você plantou Por isso que eu lhes falo que eu sou um sonhador E digo o que ela significa pra mim Ela é o morango aqui do Nordeste Sabes, não desiste, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas na terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ah, é amor Ai, 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 é amor É amor Ai, 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 é amor É amor É amor É amor, é amor, é amor É amor, é amor É amor, é amor